No vídeo de hoje vamos poder ver ruas, edifícios, flores, artesanato, natureza no seu melhor, todo o terreno, subidas, cascais morrendo, paisagem de perder a respiração, fruta, muita fruta, espero que eu goste. No dia anterior tínhamos visitado as fabulosas Pedras Negras de Pungandongo, se ainda não viu o vídeo não deixe de o ver carregando no link no canto superior direito do acrã. Esta era a vista que tínhamos da janela do quarto do nosso hotel. O dia amanheceu cinzento, depois de uma noite de intensa chuva e trovoada, mas ao longo do dia o tempo foi melhorando progressivamente. Carabéns, já viste a subida que temos que fazer, né? No seu geral, as ruas da cidade de Nadalatando e os seus edifícios encontram-se bem conservados. A cidade é a capital da província do Kwanza Norte. Segundo as projeções populacionais de 2018, Nadalatando encontra-se agora com aproximadamente 130 mil habitantes. Até 1965 tive a designação de Vila Salazar, em homenagem ao então presidente do Conselho de Ministros Portugueses, António de Oliveira Salazar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Por ser domingo e por ser ainda muito cedo, quando chegamos ao portão de entrada do Jardim Agro-Botânico da cidade, isto encontrava-se desestes. Paga-se uma pequena entrada, uma entrada simbólica para entrar no jardim, mas o valor é compensado pela beleza que vamos encontrar lá dentro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto